Na região Nordeste, o corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado em um rio na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. A perícia da Polícia Civil já conseguiu identificar essa pessoa? Será? Vamos saber com o repórter Roberto Tomás, que tem outras informações. Boa noite pra você, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o MG Record essa sexta-feira. Já conseguiu sim, viu, Saulo? Porque depois do trabalho de praxe que esse corpo foi encontrado nas águas do rio Mucuri, lá na cidade de Nanuque, uma pessoa que estava passando viu o corpo e aí acionou a Polícia Militar, que acionou a perícia da Polícia Civil e o corpo já estava em avançado estado de decomposição. No momento não foi preciso identificar a pessoa. Havia apenas no bolso de uma bermuda um título de eleitor. Então, daí, esse corpo foi encaminhado para o IML e a perícia da Polícia Civil continuou os trabalhos para tentar identificar e saber se era realmente o Atila Teixeira Constantino, de 23 anos, que após de um exame foi constatado que era sim essa pessoa, de 23 anos. Então, dali, a polícia já começou a acionar, lavrou o boletim de ocorrência e também aguardava informações sobre familiares desse jovem que fosse até o IML porque ele já estava desaparecido há mais ou menos cinco dias, Saulo.